Música O produto do teu verão está na Tudo de Boa. Música A Polícia Civil prendeu no fim da tarde da sexta-feira um suspeito de ter matado um homem na estrada do Garambel, no interior de Serro Grande do Sul. Segundo a Polícia Civil, o suspeito, identificado pelas iniciais DASM, de 21 anos, foi preso no centro da cidade quando tentava fugir em uma motocicleta. A operação da prisão foi realizada pela Delegacia de Serro Grande com apoio da Delegacia de Camacuã, coordenados pela Delegada Carolina Calegari. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento para registrar a ocorrência e, posteriormente, ao presídio de Camacuã, onde permanecerá à disposição do judiciário. Segundo a 29ª Delegacia Regional de Camacuã, o suspeito teria afirmado aos policiais que é integrante da quadrilha dos Bala na Cara, oriunda da capital. A vítima é Dierre Adriane Duarte Maciel, de 41 anos. Ele já tinha passagens pela polícia e estava em liberdade após cumprir pena por um homicídio em Serro Grande do Sul em 2011. A polícia suspeita que o crime tenha relação com a disputa por pontos de tráfico de drogas na região.